Oitava campanha de 40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional Renovação e Reconciliação 13º dia Reconciliar judeus e samaritanos Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Atos 8, 12 Eram muitas as diferenças entre os judeus e samaritanos. Embora de origem comum, a história foi afastando os judeus, que mantiveram sua capital em Jerusalém, daqueles que posteriormente fixariam sua capital em Samaria. Os judeus se consideravam mais puros, descendentes diretos de Abraão, Isaac, Jacó, preservavam as tradições, casavam-se entre si, tinham Jerusalém como cidade sagrada e adoravam um só Deus. Já os samaritanos tomaram outro rumo, casaram-se com estrangeiros, adotaram a cultura e a fé politeísta, escolheram Jerusalém como local de adoração, e por isso passaram a ser odiados pelos judeus. Impossível reconciliá-los, o muro que havia sido edificado entre eles se mostrava intransponível. Somente um milagre poderia fazer com que esses dois povos voltassem a se olhar e reconhecerem-se como um só povo. Foi então que o milagre aconteceu. O Evangelho, poder de Deus para a salvação de todos os povos, os alcançou. O Evangelho revela que não há um povo perfeito demais que não precise de Jesus, e não há um povo tão ruim que não possa ser alcançado. O Evangelho leva ao arrependimento, os que se acham bons, e à luz, os que andam em trevas. O verdadeiro Evangelho não tem cor, gênero, ideologia, time do coração ou religião. Ele reconcilia o homem com Deus, e faz dos diferentes irmãos, membros do mesmo corpo que é Cristo. Agora, Jerusalém e Jerizim não são espaços distintos de adoração, mas parte da missão. A adoração rompeu a geografia e a etnia, tornou-se em espírito e verdade. Simples assim. Pastor Fabiano Pinto Secretário Executivo da Ormivan 4ª Igreja Batista de Goiânia, Goiás Motivos de oração Ingratidão pelo Poder Libertador de Jesus Pela CBN Homem Obrigado por assistir! O que eu soube!